Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me tem deixado ver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me parar Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por ruas corre em mim As águas que me querem levar tão longe Tão longe que me façam esquecer De ti Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me parar Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me tem deixado ver Agora eu vou viver Agora eu vou viver Quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio Oh 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 Ah Oh, oh, oh